Música Vocês acham que vai dar, vocês pediram e a gente trouxe, tá aqui O Nenebola versus o Pipiu O Pipiu O famoso Pipiu O famoso Pipiu Por que será, hein, galera? Eu não sei Pipiu, hein? Vocês viram aí para quem acompanhou o último vídeo do teste com a Central Ato dessa moto Essa moto também já anda de Central Ato, então tá, as duas de Central Ato não tem choradeira, né? Não tem, não dá para chorar depois Aqui temos 205 cilindradas O Renan já está chorando aqui 205 cilindradas Aqui temos 185 Então 20 cilindradas a diferença Só que temos 65 kg versus 170 kg 105 kg de diferença E vamos fazer um acelero Num trajeto de 1,5 km, mais ou menos 1,2 km de lá Até lá embaixo lá Porque até aqui vai dar uns 900 metros só É, o famoso rachinha, galera Um pouquinho E... Eu vou acelerar, eu vou acelerar Não é mesmo? Será que a sua moto vai afinar aqui com esse peso todo? Ah, tá boa O Clebão regulou da hora Olha o cabelinho na régua Não Não Quem regulou a sua moto essa daí? Clebão E essa aqui, quem regulou? Clebão também Ah, então? Não Então não se batia, briga Se você perder, você não vai ganhar Mas se você ganhar, você também não vai perder Você não vai nem ganhar nem perder Se você perder, todo mundo perdeu e todo mundo ganhou É, vai mesmo Isso, é mais ou menos isso aí Então, rapaziada, eu vou com a BMW de GoPro filmando Eu vou por... Você quer que eu fico por trás? Sai fora Ah, tem que eu perguntar quem vai ficar atrás, né? Rapaziada, olha lá a BMW lá Ó Bicha tá braba, hein Essa daqui, eu vou falar pra vocês Daqui tá, ó Rapaz, passou pela mão do Guzinho, o bagulho saiu com canhão Passou pela mão da Power, rapaz, melhorou mais ainda O bagulho tá louco Então eu vou Vou deixar minha borsa aqui Vou deixar minha borsa aqui Eu vou de GoPro agora, vamos Lá e vocês filmam aqui de turma, os caras passando Vamos ver, o que vai dar esse rachinho aí? Ó, pelo amor de Deus, toma cuidado, hein Cuidado, hein Cuidado com o vácuo Porque aqui é uma brincadeira, rapaziada A gente tem um lugar no recinto fechado, não é rodovia, não é nada Aqui é o tio Toyão, ele liberou esse espaço pra nós aqui Foi essa brincadeira, mas mesmo que não tem movimento, nem nada Tem que tomar um cuidado com o outro aí Vá, com a moto pode dar algum problema, quebrar Se você acelerar ou vai ser Superman mesmo Que a gente se lasca? Superman, o bagulho é Mas você consegue deitar Superman? Gosto, não é possível, não É possível, rapaziada Fica até o final do vídeo, quero ver isso também Um em cada pista Um em cada pista Deixa eu virar a moto, peraí Vocês querem começar daqui? Peraí, vai Vai, vai Começou Eita porra, não é nada aí não mesmo Vixe, já vem de vácuo já, rapaziada A peraí, eu tô me estimando porque eu fiz Na porra, mano O cara vai passar, o cara vai passar O cara vai passar O cara vai me engolhar, mano O cara vai me engolhar O cara vai me engolhar Puta porra O cara vai me engolhar, mano Esse cara é doido, né? Você tá louco? Olha qual, você viu o tamanho do cara? Deu bola lá com o Superman Subiu o vento, tio Parece um paraquedas, mano E o barulho, tá fino aí, hein? Você tá louco O cara é doido, mano Ninguém esperava por essa Meu Deus do céu, mano Os cara é louco O tito aí não vai deixar noivinho aqui mais, não Você vai ver Mano Tá derrubando tudo as mangas lá Só com o vento do nenê bola passando Mano, o nenê saiu do vácuo Deu o bote, mano O nenê conseguiu dar o bote Rapaz, o nenê ele é gordinho, rapaziada Mas ele pilota, mano Ele é ziga 170 quilos, rapaziada Eita porra O bagulho foi louco Pega aí, rapaziada Ai, mano Rapaz, o nenê deu o bote, mano Você quer dizer? Ele veio o tempo inteiro no vácuo Deu o bote aqui no final, mano Falei pro céu Fih, olha o que o nenê falou Nenê, pega o vácuo Agora que tiver pra acabar Você tira e ganha Toma, porra Tá derrubando bola, rapaz Aí, ó Tá derrubando, caralho Quem é que te ensinou a pilotar? Nego, nego Ih, tá emocionado Tá emocionado Nego bola Tá ligado, né? Errou, errou Nego, ensinou o nego bola pela Tafi Rapaz Errei, macha Era pra mim ter vindo um pá Mas roumagem Errei Eu não queria mudar pra cima E eu Pããããã Cego, giro Oh, mas aqui Tipo assim Nenê que tirou aqui Ele entrou no vácuo, tá ligado? Eu acho que ele ia buscar Tipo assim, talvez ele já ia dar o bote de novo É, que ele é Mano, olha o que é o cara Eu não joguei nem quinta, Henrique É mesmo Eu não joguei nem quinta Se eu jogar quinta e gorda É que as motos É que as motos Elas tão As duas tão com relação, rapaziada Pra rodovia Aqui não é rodovia, aqui é uma vicinária, olha lá. A gente saiu dali, é um quilômetro e duzentos, mano. A moto não vai afinar com essa transição. Não vai. Aqui está andando trinta e dois quatorze e ele trinta e dois... Trinta e três quatorze. Então as duas motos estão longas. Lembrando que aqui tem mais cilindrada, mas, mano, essa moto está boa. Porque puxou o C e... E veio, saiu para trás, mas e veio, mano. Aí, nego bola. Ô, nego balé, é nóis. Mano, e a gente tem que marcar agora, mano, para o Nenê fazer um top speed dessa moto aqui, ó. Tem que fazer. Tem que fazer um top speed das duas, né, mano? Eu acho que vai dar aquilo que nós falamos no vídeo, viu? Essa moto com o Nenê ali. É mesmo? Na Baixadona. Você tinha falado no quê? Uns cento e setenta e cinco, cento e oitenta? É, até cento e oitenta, né? Falou que acho que dava. E eu acho que essa moto veio um cento e oitenta. Acho que vai dar com o Nenê, essa moto. Vai dar isso aí com o Nenê. Rapaziada, duzentos e cinco cilindradas no álcool. Cento e oitenta por hora com cento e setenta quilo em cima. É, lembrando que não é bem simples assim. Aqui a gente fez uma preparaçãozinha mais elaborada. Um comando diferenciado. É, lógico. Cabeçote top. TV de trezentas. Mostra lá dentro. Vê se pega o furaco. Ah, não pega, né, mano? Escuro, né? Vê se pega o furaco, o buraco negro aí. Aí não dá pra pegar mais. Cabeçote aqui bem caprichado. Trebon fez cabeçote. É, um comando aqui. Esse comando aqui é um comandinho daquele modelo, né? Comando top. Preparaçãozinha mais. Lembrando que essa moto aqui. Ah, eu já fiz vídeo dessa moto mostrando quando montou. Essa moto tem recuo de válvula. Tem. Então a gente conseguiu usar um comando maior. Isso. Já essa moto, o cabeçote é original. É duto feito, mas recuo original. Então a gente não conseguiu usar um comando muito maior. Então ali usa o comandinho silencioso, que é um comandinho pra pistão original, quatro milímetros. Até uma preparaçãozinha aí de umas duzentos e vinte cilindrados, o comando vai bem, né? Vai, vai, ótimo. Meu, top demais, cara. Top, né? É econômico, é forte e não faz barulho, galera. Então, quer dizer, isso aqui nós acertamos nessa medida aqui de comando. E aqui nessa moto também tem um diferencialzinho no cabeçote, que nós estamos usando as molas dessa moto aqui. Ah, é mesmo, mas essa moto aqui está usando mola dela, da Braba, de S1000RR. É isso mesmo. Mas colocar a mola da S1000, a moto vai correr mais? É, não é. Vai correr mais, vai conseguir fazer o comando trabalha feliz. Isso, nesse projeto... O comando trabalha contente. Saiu o comando louvando esse projeto aqui. Ô, ô, cara. Falando em projeto ali, a Starzinha está aqui. Ninguém percebeu, né? Pô, a gente deu uma organizada aqui. Dá para mostrar para a galera, uma atualizada. Dá para dar uma puxadinha assim, um quilômetro? Vai lá, dá uma puxadinha. Sentadinho? Dá, pois dá para pôr o celularzinho aqui, ó. A sonda está boa já. Nesse vídeo mesmo então? Dá para fazer nesse vídeo, Vick. Então eu vou para o meu celular aqui, rapaz, para nós finalizarmos com sucesso aqui. Mostra para a galera que está meio bagunçada. Eu vou dar uma puxadinha nesse mesmo trajeto que eles puxaram aqui, de um quilômetro. Sabe o que vem? Um 180? Sabe o que vem? Ah, um 170 também. 180? Acho que é querer demais, né, mano? Sentado, viu, rapaz? Sem ser Superman, nada. Eu vou sentadinho, vou dar uma puxadinha aqui nesse um quilômetro aqui. É isso aí. Lembrando que ela está com TBI de 660 agora. E agora está mais organizado. Lembra, galera, quem assistiu os outros vídeos e está acompanhando essa moto que a gente viu que bombou, ó. Está bem mais organizado já aqui. É tudo certinho. E depois a gente vai abrir esse motor para fazer uma revisão. Porque ele já está bem no caminho aí de terminar e de repente isso é o top speed para a galera aí, viu? Então é isso, rapaziada. Eu vou agora colocar o celular aqui. Vou pôr o GPS, que é o simulador de painel. E vamos ver com os pilotadores. Ah, esse painel aqui a gente comprou Street Fighter. Então, é um parceiro nosso também. Ele está marcando já? Está marcando. Não está 100% ferido? Eu não vou falar para a galera que está. Mas está quase. Então, está tudo funcionando. Funciona RPM. Funciona neutro. Funciona tudo. Para a galera que curte o painelzinho na montadinha, ó. Esse é o brabo, ó. É isso aí, rapaziada. Beleza? Nosso parceiro Street Fighter está deixando o Instagram dele aí. Já vai lá, rapaziada. Entra no Instagram do cara aqui. É só painel top. E... Olha aqui para vocês verem. Coisa linda. Muda as cores aí, galera. Muda a cor. Olha aqui, ó. Lá de cá. Olha a coisa linda, ó. A moto está de vermelho. Então, ela vai de vermelho aí, ó. É isso aí, ó. Vermelho. Aqui está meio claro. Então, está batendo um sol aqui. Ó. Qualquer cor que quiser. O bagulho vai, rapaziada. Então, vou pôr o celular aqui. Vamos com o GPS. O GPS não tem erro. Porque ele marca. Ele marca para qualquer um. Para todo mundo. Certo? Deixa eu pegar a GoPro aqui. Vou subir lá. Rapaziada. Então, a gente vai focar aqui no GPS. Não vou focar muito no painel. Porque o painel ainda não está 100% ferido. Pode ser com o painel marca a mais com o GPS. Então, vamos focar no GPS. Vou sair do mesmo trajeto. Não vou deitar. Vou dar uma passadinha sentado. Nesse trajeto de um quilômetro. E vamos ver se ela vem na casa de um 180 aí. Lembrando que está com TV aí de meia meia zero agora. Tá, rapaziada? Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Vamos sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a porra, doido. Nossa. Rapaziada. Achei que o bagulho ia dar só um 180. O bagulho veio já logo. 193 em um quilômetro, doido. Olha o bagulho que é bravo. Olha o bagulho que é bravo, ó. É louco, tio. Ação mesmo. O bagulho já apanha quinta rapidinho. Não é quinta não, é quarta, doido. Não é, não tem mais engatando mais, mano. Não é louco, não é possível, doido. Será? Eu acho que não entrou. Vencei de 93, mas aí pra dar uma pessoa que acabou a relação, mano. É quinta, doido. Eu acho que é quinta, mano. Gira que é bom. Mano, você tem que ficar vendo, fi. Passou bonito aí, ó. Cadê o editor? Filmou? Ah, ele deve ter filmado, né? Ele tá aí só pra filmar. Cadê ele? Fiquei. Você viu ele lá, não? Eu não. Ah, Rick, você tá atirando. Ah, ele tá lá no meio do mato. Você filmou? Cadê ele? Tá no meio do mato lá, mano. Ô, não fica moscando com esse bagulho coisado, não. Ah, ele vai acabar a bateria, né? Rapaziada, eu achei que ia passar uns 180, o bagulho veio em 193 e... Mano, sentado, que é bom, o bagulho tá correndo, mano. Pelo céu, fi. Ah, motinho, ficou bom com o TBI agora, hein? Rapaziada, infelizmente, eu tenho que concordar com o Clebão. Eu ramelei, mano, passei de quarta, mano. Eu falei pra você, tem que ver. Eu achei que não tinha relação, mano, mas aí eu não assisti o vídeo aqui. Vocês viram aí, o editor já até deixou pra vocês aí, né? O bagulho só pôs quarta, mano. Pra mim, ela deu um... Minha mãe não engatou. Eu vou dar alta puxada, o motor de seguretriz de quarta. Eu conheço ela. 193 de quarta. Lembrando, isso aqui não é um top speed, tá? Isso aqui é um teste em um quilômetro. Aí, galera, o que acontece? Nós estamos aí doidos pra colocar um câmbio 6 marches. O câmbio da CB300... O câmbio é um motor CB300, né? De primeira a quarta, ele é muito curto em relação à quinta. Quando você põe quinta, ela dá aquela murchadinha. Então, ela não tá com a transmissão muito bem acertada de final. Mas a gente vai atualizar o câmbio, aí vai acertar ela e aí vem pro top speed nervoso, galera. Foi de novo. Vamos ver se passa do 193. Nossa, rapaziada. Eu não acredito que eu ramelei, mano. Passei de quarta. 193 de quarta. Eu não consegui colocar quinta, mano. Eu achei que tava de quinta. Mas, infelizmente, eu ramelei mesmo. Vou sair daqui agora. Eu vou até contar pra ver, mano. Vamos ver. Na primeira, segunda, terceira, quarta, quarta. Tá pra cá de quinta, tá passando. Agora tá de quinta. Agora tem relação mesmo, rapaziada. Agora eu vi que tem relação. Já tirei a mão. Deu 200. 200 em um quilômetro. Um quilômetro, 200 metros. 200 por hora. Tá bom. Haha. Filé, rapaziada. Sentado, viu? Tô sentadinho. Só abaixadinho, mano. Mas, se passar deitado, vai vir na casa de uns 210, 215, eu creio, né? Vamos ver. Filé, o motor tá top, rapaziada. Tá viva ainda o motor? Hã? Tá viva o motor ainda? Ah, filé, filé. Ah, eu vou pro esquinta, realmente, ela engordou mesmo. Eu falei pra você. Vai lá, mano. Vai. É que você não segurou. A quarta bem, mano. A quinta nem girou. Hã? O que é que mata no câmbio? Ah, eu coloquei quinta, eu coloquei quinta a cento e setenta e poucos por hora agora. É muito cedo, você põe... Ah, eu não queria judiar do motor, né? Mas aí o duro que dela cai porque tá longa. Por isso que ela quer mudar o câmbio. Ela cai fora da faixa. Ah, mas, rapaziada, mas é que, lembrando, igual eu falei, isso aqui não é um top speed, é só pra dar uma puxadinha. Duzentos por hora em um quilômetro? Sentadinho. Tá bom, o que vocês acham desse bônus aqui pra vocês, ó? Startzinha, quatrocentos e setenta, duzentos por hora em um quilômetro. Meu pai amado. Sentado, Cleber. Sentado. Sentado, eu nem tô abaixando. Não. Porque se eu abaixar mais, a GoPro não vê, não filma o bagulho. A GoPro pega aqui no tanque, ó. E o painelzinho marcou? Um dia. O painelzinho aqui provavelmente vai dar mais. Mas ela passou mais gorda agora, né? É mesmo que você economizou nas marchas, mas veio gordura. Ah, eu economizei. Tô com dó de estragar o motor, né? Porque esse motor tá muito gostoso. É, não precisa revisar antes que quebra, né? Então, rapaziada, duzentos por hora, a gente vai trazer o vídeo dessa moto aqui. Eu acho que nós já tá pronto pros duzentos e quarenta por hora. Acho que tá pronto. Mas se pegar na rodovia, Numa baixada aqui, aqui é reta. É. Pegar numa baixada, ela vai vir duzentos e quarenta por hora. É demais. Eu acho assim, se a gente for querer fazer stop speed, o ideal já é combustível de corrida. É. Lembrando que aqui tá no álcool. Álcool de pôr. A moto de rua, mano. Tanto que é a moto de rua que é bom hoje, vai embora pra casa dele. Vai dar um rolê pra casa dele hoje. O quanto saiu previsto aí, não sei se vai rolar um vídeo, né? É, depois nós mostramos o que aconteceu aí. Mas, rapaz, tem ninguém que perdeu meio milhão, hein? Não queria falar, não. E teve nego que veio um anjo do céu e falou assim, né? O bagulho foi louco, mas deixa pra outro vídeo. E, rapaziada, comenta também o que vocês acharam. E ajeita outro peguinha pro Nenê aí, ó. O que vocês acham? Nenê é o toque. Mas tem que ser peso a peso, né? Como se fosse uma luta de boxe, né, Nenê? Mas se fosse de dois, então, aqui... Aí sim, aí era a vida. É, mano, porque senão não dá, né? Caramba, eu vou juntar os dois aqui não dá meu peso ainda. Fora a aerodinâmica, mano. Fora a aerodinâmica. Dá sessenta mais sessenta, dá cento e vinte, mano. Parece um PNV. E a aerodinâmica do cara... Como um bicho é grande, mano, no tipo do bagulho, né? É, é da hora de ver. É, muito... É, rapaziada, você tem um amigo gordinho que faz superman e pilota? Traz aqui que nós temos o nosso aqui, ó. Traz. Mega bola na putocada, galera. Então, rapaziada, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Rapaz, duzentos por hora mesmo? De reta aí o quilômetro? Rapaz! Cê é louco, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho